Meu nome é Bruna Edissa Pereira, tenho 18 anos, sou de São José do Vale do Rio Preto, região serrana do estado do Rio. Eu estou no primeiro período do curso de Artes e Design da UFJF. Eu nunca fiquei mais de dois meses longe da minha família. Quando eu vim pra cá, eu fiquei com muito medo de não conseguir me enturmar, porque eu sempre fui bastante protegida, porque eu sou de cidade pequena, então eu conheço os meus melhores amigos, eu sempre conheci a minha vida inteira. Aí quando eu vim pra cá, eu senti realmente como é você, tipo assim, no início mesmo, não conhecia ninguém. Só que foi quando eu entrei, eu vi que estava todo mundo exatamente na mesma situação, estava todo mundo buscando, conhecendo novas pessoas. Foi muito mais fácil do que eu imaginava, graças a Deus. Eu agora já tenho amigos que eu posso dizer que são meus amigos de verdade. Muitos amigos meus estavam fazendo o PISME, já conheciam, me indicaram, porque a UFJF é, eu acho que é a federal mais próxima da minha cidade. Então a maioria das pessoas que quando pensam em ir pra uma faculdade federal, pensam em vir pra UFJF. Então, eu queria fazer veterinária e eu queria muito fazer design também. Só que eu estava passando por um momento ruim e a minha nota no Enem foi muito, muito baixa. Aí eu continuei fazendo o PISME, acabei passando e vim pra cá. Quando eu vim pra cá, a primeira impressão que eu tive é que eu estava num, sei lá, tipo um sonho, assim. É bem clichê, bem cafona, mas tipo, é porque eu gostei muito daqui de verdade. Tipo, as pessoas caminhando com os seus cachorrinhos, sabe? Tipo, parece um lugar seguro, sabe? Era aconchegante estar aqui dentro do campus, entendeu? Tipo, almoçar e depois deitar no bosque, sabe? Debaixo de uma árvore, eu acho, tipo, muito bom. Eu participava do time de handball da minha cidade e quando eu vim pra cá eu senti muita falta de não ter alguma coisa pra extravasar, assim, em questão de esporte mesmo. Eu sempre gostei de praticar handball e eu senti muita falta aqui. Só que quando eu vim pra cá, estavam acontecendo as Olimpíadas da UFJF e só que o meu curso, o IAD, ele não tinha uma atlética pra participar. E, nossa, e quando eu pensei, cara, eu adoro handball, eu não vou poder participar das competições porque não tem uma atlética. Aí eu fui conversando com o pessoal do IAD e descobri que muita gente queria participar da atlética também, também gostariam de participar. Aí a gente resolveu fundar uma atlética e foi bem divertido que agora o pessoal tá começando a treinar, tá começando realmente a se interessar pelos esportes. Não é porque você faz artes que você não pode ser um atleta, tipo, não tem nada a ver isso. Todo mundo tem alguma coisa pra mostrar, seja calor ou seja veterano. Eu tenho colegas que, nossa, sabem, às vezes, sabem mais de desenho do que os próprios professores, que têm umas técnicas super bem desenvolvidas. Esse rótulo de calouro é inexperiente, calouro tá aprendendo ainda, não tem uma carga já pra ensinar, já não tem nada pra mostrar. Eu acho isso muito preconceituoso, sei lá, tipo, você achar que só porque ele tá entrando num curso agora, ele não sabe nada, nunca teve uma experiência sobre aquilo. É muita coisa que tem dentro do curso de artes e design. Como eu tô no primeiro período, eu ainda não vi, tipo, nada ainda. Então eu tô deixando pra pensar no que eu vou fazer depois. Tipo, talvez eu faça uma matéria, depois eu faça todas as matérias. Tipo, depois eu faço o segundo ciclo em moda, talvez eu faça o design, ele em cinema. Que eu consiga fazer o curso e me sentir satisfeita, assim, fazer um curso que eu tenha gostado, que eu tenha me sentido bem fazendo. Acabar e pensar assim, eu tô bastante feliz onde eu tô agora. Tipo, tá? Tipo, tá? Tipo, tá? Tipo, tá?